Confesso Confesso, tropeço, ideias que fazem verso Jave do sucesso, nunca foi o pé de cabra do bandido Desculpa mama, quando te tirei o mundo a palma Estavas lá de corpo e alma e eu nem estava lá de ouvidos O tempo passa, tudo na vida muda Basta estar vivo para que morrer seja mudança Só na desgraça, pensa, Deus ajuda E olha que vejo a nossa eterna vizinhança E eu despiro o preconceito na defeito e virtude Porque todos viemos à selva ready para mandar noites Quantos parados no black viraram médicos no hood Conhecidos por tentar a muita gente a saúde Escondido ganha pão entre a meia e a galina Mas não fala pelas ruas que o crime lá vitima Sempre que a viva custa de quem fuma até a cartolina Mas há lá quando o risco se aproxima, né? Sem dó, muitas vezes lambio choro Lágrimas eram um soro, pago em tal noite na prega Desenrolei o nó, fiz da goela tesouro Hoje em dia fiz dor, estou a ver que virou Da regra Dilho do Nuno, fiz da rentela Confesso, nem tudo vem por bem nesta vida Mas ela sorri como ela magoa Sonda batucada com a firma na via Faço da vida um buram 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 Nós fazemos da vida um buram Faço 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 da vida um buram